Bom, como vocês estão vendo, estou aqui junto com os dois finalistas, Laura e Tessila V, então se você ainda não deixou o like no vídeo, deixe o like e já se inscreva no canal do pessoal, vocês estão vendo a visão de cada um, provavelmente você está vendo a da pessoa que você mais gosta, então... Que sou eu, obviamente. Nossa, você achou na última bolacha do pacote. Mas vocês estão vendo as finais agora, essa é a verdadeira final, os dois finalistas entre Tessil e Laura, então parabéns aos dois, vocês merecem por ter chegado onde chegaram, ou talvez alguns não mereçam, não sei. Enfim, mas hoje teremos finalmente a nossa final. Pronto, é cinco minutos que minha mãe vai sair, é cinco minutos que eu vou ter que trocar um pokémon, cinco minutos que eu vou trocar um ataque, Jesus velho. Pronto, estou pronto. Então vai. Joguei. Aí, ó. Que isso? Um Kill-Rama? É. Vamos ver. Ah, eu sei que esse negócio aí é planta. Espera aí, gente. Isso. Você está pesquisando? Não, eu estou abrindo aquela tabelinha lá. Eu sei que esse daí é planta, eu ia pegar ele. Ah. Estou abrindo a tabelinha, ó. Planta. Tem desvantagem gelo, fogo, inseto, voador. Ixi, eu não tenho nada disso. Eu não sabia que tinha... Esse é o Gudra, amor. Ô, João. João. Eu sei que é o Gudra, mas ele não é planta? Ah, eu já não posso falar mais do que isso. Ai, tomei. Ai, tá bom, já matei. Ele é dragão. Ele é dragão? Aham. É. Caramba, eu jurava que o Gudra era planta. Ai, tomei. Hum, não foi forte o suficiente. Jurava, 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 jurava. Ahn... Vamos lá. O assassino. Ah, boa. Eu tenho golpe dragão no Xernas. Isso é bom. Muito bom. Você atacou? Atacuei. Por que você colocou um ataque dragão no Xernas? Eu também não sei. Só tava aqui. Acho que era o melhorzinho que tinha. Eu podia ter colocado um tipo inseto, né? Mas foi isso. Ai, coloquei errado. Nossa, mosquei muito. Ah, você usou F-Quick. Nossa, eu mosquei. Tomou. Que grila. Eu já levei dois seu, né? Sim. Cara, eu mosquei. Eu usei o ataque errado. Ahn, calma, 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 calma. Você não usou aquele ataque? Não. Eu mosquei. Eu usei errado. Tá vendo? Ele tá com um golpe pra counter ao Xernas. Foi no... Tipo, foi impulso, sabe? Vai. Ok. Ah. Nossa, fez cagada, hein, Tessiz. Na fornada não. Pois é. Deixa eu ver. Vamos ver se pega. Tomara que isso aqui é de dano. Vai lá, Turinitar. Meg revolua. Vamos ver se vai matar. Cara, eu não acredito que eu mosquei nesse ponto. Boa, amor. Ela não sabe o que ela fez, pois ela jogou certo. Eu sei sim, coloquei o Pokémon dele pra dormir, só que já acordou. Acordou rápido. Ah, mas não deu muito dano. Ah, colocou de novo. Eu queria ter um ataque no meu Mook, mas não tem. A Laura, ela tava usando o ataque certinho. Ela do nada trocou. Troquei. Esse? É. É o mais efetivo que você vai ter. É, mas tira pouco. Eu tava testando os outros. Foi. Tantã. Qual é o próximo? Faço ideia. Ele ainda tem o Xernas, Ivan. Tem. Vai guardar o Pokémon pra matar ele? Algum aí? Ah, tem o Xernas também. O problema é que se... Calma aí. Vamos lá. Se ele não der hit kill... Ah, não vai dar. Não deu nenhum golpe bom contra o Xernas. Nossa, não tirou nada. Ferrou-se. Ferrou-se. Ferrou-se pra mim. O único que eu tenho que é... Tomei. Ah, mano. Ah, velho. Ah, boa! Você conseguiu upar ele duas vezes, foi? Acho que o feitiço virou contra o feiticeiro. Cara, eu jurava que eu ia perder. Jurava. Você tinha quantos vivos? Nenhum. Era meu último. O Xernas era o último? Era o último. Caraca. Cara, eu usei o ataque errado no Jonathan. O meu Ganger, tipo, foi inútil porque ele trocou de Pokémon na hora. Que eu tô usando o Ganger só pra matar o Xernas dele. Eu jurava que eu ia perder. Eu mosquei muito na hora do ataque lá do Jonathan. Era pra mim usar o de aço. Eu usei de terra, não sei porquê, na minha cabeça. Bugou, sei lá. Ainda que o Ganger acertou esse ataque dele de hipnose. Colocou o tiranitar dele pra dormir. Foi a minha sorte. Vai, 1x0, Patô. Ih, o que eu taco? Que os jogos conhecem. Tô pronto, só se falou já. Ataca você primeiro, que eu ta queim na outra. Tá, joguei. Ok, ué. O Garchomp não ataca primeiro? Não sei. Qual a natureza do Garchomp? Ah, não sei. Ele tem a natureza pra ele atacar primeiro? Uhum. Ah, isso eu já não sabia. Ixi, vai torrar o periquito. Nossa, até que não. Segurou. Foi bem até. Segurou bem. Matou. Caramba, eu morri por esse periquito. Oxi, ele que trocou pra mim? Ah, eu acho que é um ataque que eu mato e acho que ele troca o pokémon pra tu. Não acredito. Ah, deixei congelado. Boa. Ah, boa. Boa, periquito. Vamos lá, meu querido. Boa, periquito. Agora é hora de matar. Você usou duas vezes? Não, eu coloquei o Moonlight pra recuperar a vida. E não foi. Você deveria ter atacado. Mas eu queria recuperar a minha vida, né? Eu acho que isso aqui vai ser eficaz. Ah, não muito, mas... Caraca, o periquito tá aí se dando minhas expectativas. Aí, tomei. Vai lá, Zé da hora. Eita. É, bem da hora esse Zé aí. Ferrou um pouquinho, só. Ataca antes, Darkrai. Ataca antes. Ataca primeiro, Blaziken. O Blaziken vai atacar primeiro, Amar. Vai atacar primeira. Por quê? Nossa, que Blaziken colocou que você tá aí, T-Cive. Pois é. E não funcionou o ataque. Ou errou, não sei. O que que deu? Acho que tinha errado. Não pega, não pega. Ai, ferrou agora. Muito. Eu achei que você tinha trocado o Kyogre. Oh, muito dano. Cara, eu não acredito que eu usei o ataque errado de novo. Você fez o copo de gelo? Aham. A Lara, ela tá cometendo um monte de erro. Não sei se o que. Mano, não acredito. O que que tá acontecendo? Tá na pressão. Aí, Mega Evoluiu. Sei lá, meu cérebro ficou pra trás. Calma o Koro, esse ano. Nossa. Pior que eu não sei que pokémon ele... Esse pokémon que tipo que ele é. Vamos dar um apelotador pra ver. Ah. Eu acho que só sobrou um, exatamente. Vai. Jonathan. Jonathan, se você não... Ah. Boa. Não acredito. Ferrou-se. Ferrou-se. Ah, não. Tira o mentor. Ah. Por que que você no Mega Evoluiu ele? Porque o Mega Evoluiu o Blaziken. Ah, verdade. Aí não podia. Boa, galera. Eu fazendo tudo errado ainda tô ganhando, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou tirar esse Gengard, amor. O que você acha? Não posso opinar. Não pode. Não posso favorecer ninguém, amor. Tá. Você venceu duas ou foi uma? Duas, né? Duas. 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 Eu não sei o que eu faço. Eu tenho que ser justa, amor. Tá bom. Vai, sua vez agora. Joguei. Pega, por favorzinho. Por favorzinho. Pega, 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 pega. Pelo menos eu tacou primeiro agora. Não. Eita. Vai. Mata, mata, mata. Boa, Darkrai. É por isso que eu te amo. Achei que você me amava, não Darkrai. É. Vai lá, periquito. Congela esse bichinho aí. Periquito, é gelo? Lutador, fogo. Ela dá a wiki dela. Aço. Não sei o que eu faço. Você tem porquê? Ah, não tem porquê. Ah, eu só dou uma dica. Você só tá focando em um tipo que ele é. É só isso que eu falo. Voador? Ele é voador? Nem eu tô lembrando. Ah. É. Pode ser que sim. Mas eu não tenho Pokémon pra isso. Ah, tem outro Pokémon pra outro tipo? Ah, pior que eu não sei o que vai ser bom. O que é que isso aqui faz? Tá, pera. Fiz caca, amor? Ai. Fez. Poxa, não pegou. Ah, não dá dano. Merda, periquito. Vai, tira um bom dano. Merda, periquito. Ah, mano. Você tá jogando gelo no Pokémon de gelo? Você quer deixar mais frio o bicho? Eu achei que ele era voador, amor. Ele é voador. Então, voador tem desvantagem contra gelo. É, só que você vai tacar gelo no Pokémon que também é gelo. Sei lá. Não sei se compreender se eu mudar agora o Pokémon. Ele tacou um zero a hora. Mudei. É, o zero não vai dar dano. No Zekrom. Qual que eu jogo? Vai lá, Lugia. Oi, esse Alisson é um problema, mano. Na moral. Esse Alisson. Bixinha, é um problema. Ah, porque eu não tenho. Ah, mano. Caramba. Ferrou. O negócio do Lugia dá bom contra o Alisson. E por que você pôs ele? Eu queria que desce, né? Vai que tem uma esperança. Vai que ele tem algum ataque bom pra dar dano. Eu sei que ele tem algum ataque que bufa ele. Mas eu não lembro qual é. Desses quatro que eu tenho. Ah. O Zekrom. O Zekrom. É muito tanso. Ah, até que deu dano, amor. Boa. Boa. Nossa. Eu tava pensando em trocar. Mas eu falei, não. Melhor deixar. Flamer Beats. Vai, se ele atacar primeiro. Vai dar bom. Ah, ele mega evoluiu. Vai atacar primeiro. Mas eu acho que não vou dar muito dano, não. Nossa. Ainda gostou. Você tirou dano meu? Tirou. Na verdade, esse é o ataque que tira dano de você. Ah. Eu não sabia. Só não dá hit kill. Ah, mano. Boa. Ué. Ah, ela tá bufando, bicho. Nó, de respeito é ela. Ainda bem que ela fez isso. Levei. Foram os dois. Elétrico. Por favor, não usa o que eu tô perigando. Isso. Ah, não. Isso. Boa, menina. Ai, eu errei. Eu coloquei errado. Ai, ferrou. Ai, eu bufei ele. Esse ataque é de bufar. Ixi. Ah, mano. Boa. Poxa, eu não tinha nem pra dar dano nele. Esse pokémon é que tipo? Eu acho que ele é aça e terra. Acabou, né, amor? Ela venceu três. Acabou. A risada dela. Ai, a vencedora menos esperada do mundo. Ô, 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 ô. Ai, Silvio, deixa eu livrar a minha consciência só um pouco. Joga o seu chernes aí. O chernes? Deixa eu livrar a sua consciência. Quero testar um negócio. Eu fiz muita cagada. Muita cagada. Eu juro pra você que você merecia perder. Você merecia perder pelas cagadas que eu fiz. Juro por Deus. Mas você tinha bocão pra calterar? É, pra me ajudar de mão blecha ou pra ele? Faz o que você achar melhor. Ok. Ai, pilantra. Por que vocês tão fazendo isso? Porque eu queria levar a minha consciência. Ah, você quer ver se você iria ganhar dele? Com esse pouco bom. Ah, eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Acho que o que fez eu perder aquele dia foi o sono. Foi o sono? Foi. Era pra estar eu aqui. O cara tomou 3x0, velho. Eu batalhei com a Laura lá e ganhou 3x2 de mim. Ah, não vá. E a Laura só ganhou porque eu errei ainda. Você jogou o copo errado? Eu batalhei errado. Eu batalhei errado. E na última batalha o Darkrai dela resolveu funcionar. Não, mas ó. O Tessive levou sorte. O meu ataque de sono do Gengar não funcionou nenhuma vez. O meu ataque de sono do Darkrai não funcionou nenhuma vez. O que me salvou foi o Jonathan. Na verdade, o que me salvou foi o quê? O pessoal da live ter me ajudado a pegar esse ataque do Jonathan pra mim conseguir matar o Shernas dele. Porque o meu Gengar, que foi a dica do Loki, não funcionou não. Mas você tinha 3 pokémons que alteravam o Shernas com os ataques. Foi um problema. Eu levei 2, só que com o último você levou. Não, o Alisson, o Jonathan e o Gengar, não é? O Alisson? Não, o Zekron não caltera o Shernas. Mas ele tem golpe que, tipo, tira metade ou quase todo. Não, não caltera. O Tessive, Pokémon caltera, tem que dar hit kill. Sim, pelo menos pra não bufar. O meu ataque lá, o meu Moonlight, que o pessoal falou, Laura, coloca o Moonlight. Porque como o Shernas não aprende Recover, viu, Tessive? Ele tem um ataque que chama Moonlight. E daí esse ataque faz com que você recupere a vida. É como se fosse um Recover, só que do próprio Shernas. Do próprio Shernas, né? Eu coloquei. Não consegui recuperar a minha vida, porque eu acho que ele atacou bem na hora. Não sei o que aconteceu, mas deu certo, galera. 3x0, tô feliz. Eu só digo uma coisa. 3x0, não, eu vencei uma. Venceu, não. Ela venceu? Não, tomou 3x0. Caralho, pra mim que eu tinha vencido uma. Que ela deu uma mancada. Eu só posso dizer uma coisa. A verdadeira final era entre eu e a Laura. Digo mesmo. Bom, enfim, né? O Tessive, Tessive, uma vergonha. Que isso. Mas eu só não ganhei melhor, tipo assim. Eu só não fiquei com mais Pokémon. Só foi mais disputado, porque eu fiz muita cagada. Muita cagada. No último lá, no último ataque, era pra mim não usar o de aço. Eu usei ataque normal. Ah, eu fiz cagada. Não. Era pra o Tessive ter ganhado duas. Né? Era pelas cagadas que eu fiz. Era pra o Tessive ter ganhado duas. Só que eu fui reverter, não sei como. Eu posso falar. Perdi pro campeão. Perdeu pra tu, pela campeã. Ah, você ganhou. Você ganhou a série. Agora tem moral de falar. Perdi pra campeã. Agora eu posso fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Ah, já imagino. O quê? Pronto, gente. Parei de gravar já. Só vou fazer a minha...